Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre a iniciação à vida cristã, que é o tema principal que os bispos do Brasil estão tratando na 55ª Assembleia Geral, que está acontecendo nestes dias em Aparecida. Aliás, é importante acompanhar este encontro dos nossos bispos com a oração. Reze por nós, bispos, que estamos reunidos em Aparecida. Nós vimos como Jesus, ao encontrar a mulher da Samaria, inicia uma conversa com ela, a partir da sede, da realidade da água, da complexa aventura da vida daquela mulher e de sua sincera busca de Deus. Fundamental no processo do diálogo foi provocar na Samaritana o encontro pessoal com ele, suscitando nela a pergunta sobre se ele seria o Messias. Nesse diálogo, ela foi impulsionada a fazer uma experiência de testemunho junto aos seus, tornando-se missionária. Deixando-nos guiar pela dinâmica deste encontro de Jesus, nós queremos apresentar alguns elementos que a Igreja usou e que hoje inspiram nossa ação evangelizadora, a fim de nos tornarmos, aqui em nosso Brasil, uma Igreja Casa da Iniciação na Vida Cristã. Projetando o quadriênio pastoral que vai de 2015 a 2019, constatamos que as cinco urgências pastorais que priorizamos encontram-se unidas de tal modo que trabalhar um desses aspectos implica que os outros sejam assumidos. A segunda urgência, Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã, precisa, portanto, incluir as outras. Os processos de iniciação supõem uma Igreja em estado permanente de missão, dedicada não apenas ao anúncio, a falar de Jesus, mas também com a busca de caminhos que consolidem a Vida Cristã. Neste sentido, a iniciação na Vida Cristã expressa a força da Igreja missionária e, ao mesmo tempo, gera novos missionários para a Igreja. O estado permanente de missão só é possível a partir de uma efetiva iniciação à Vida Cristã. E a iniciação na Vida Cristã é lugar privilegiado de animação bíblica da vida e da pastoral. Os processos de iniciação cristã se alimentam da Sagrada Escritura, educam para a escuta da Palavra de Deus e a leitura orante, evidenciando uma estreita relação entre Bíblia e Catequese. A Igreja, comunidade de comunidades, é quem realiza a iniciação na Vida Cristã. É ela que acolhe, orienta e gera novos filhos e filhas e promove a fraternidade entre eles. É dela e em seu nome que os agentes da iniciação na Vida Cristã recebem um mandato eclesial para introduzir ao mistério de Cristo Jesus e da sua Igreja. A comunidade eclesial é o lugar da iniciação à Vida Cristã e da educação da fé dos adultos, dos jovens, adolescentes e crianças. O Evangelho da Vida está no centro da mensagem de Jesus. Por isso, a missão dos discípulos está a serviço da vida plena para todos, que é a quinta urgência. A iniciação na Vida Cristã nos insere na vida plena de Deus realizada em Cristo e que se expressa em atitudes concretas de missão e testemunho de fraternidade, solidariedade, justiça social, paz, salvaguarda da criação, diálogo ecumênico, construção de um mundo melhor para todos. A iniciação conduzirá a atitudes concretas de missão e testemunho transformador das estruturas desumanizantes e injustas. A iniciação na Vida Cristã é uma urgência que precisa ser assumida com decisão, coragem e criatividade. Ela renova a vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas atitudes evangelizadoras pastorais. Para a Igreja, impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer uma modalidade de iniciação cristã, que além de marcar o que, também dê elementos para o quem, o como e o onde se realiza. Dessa forma, assumiremos o desafio de uma nova evangelização, a qual temos sido reiteradamente convocados. A missão de iniciar na fé os adultos e jovens, adolescentes e crianças, coube inicialmente a liturgia e a catequese. A liturgia organizava os tempos e etapas de um caminho progressivo e mistagógico, conduzindo à celebração dos três sacramentos de iniciação. Por sua vez, a catequese cuidava mais da dimensão da conversão pessoal, da instrução e da aprendizagem da doutrina cristã e da moral. Ambas, liturgia e catequese, caminhavam de mãos dadas, intimamente unidas, num processo chamado iniciação cristã, que tinha como centro a imersão no mistério de Cristo e da sua Igreja. Tudo acontecia num clima de espiritualidade, oração, celebrações e ritos. O segundo e mais longo tempo, o catecumenato, dentro do qual nasceu a catequese, passou a denominar todo o processo iniciático. A partir do século IV, houve uma progressiva e negativa separação entre liturgia e catequese. É verdade que o clima de cristandade que se firmou e prevaleceu durante muitos séculos, facilitava a adesão à Igreja. Foi até chamado de catecumenato social. A família, como primeira e principal responsável da educação e formação dos seus filhos, assumia a formação inicial na fé, com as primeiras noções e orações da fé cristã e a vivência dos valores cristãos. A sociedade cristã e as grandes celebrações da Igreja ajudavam a manter um clima de tradição cristã. No século XVI, o Conselho de Trento resumiu, no volumoso Catecismo aos Parcos, chamado também de Catecismo de Trento, o Catecismo Romano, a formação doutrinal no essencial da fé cristã. Esta síntese deu em sejo a resumos, chegando ao que, no Brasil, se denominou primeiro Catecismo da Doutrina Cristã. A partir de São Pio X, no começo do século XX, foi priorizada a preparação de crianças à primeira comunhão eucarística e ao sacramento da penitência. Os adolescentes passaram a receber a preparação na confirmação do crisma. E depois, para o sacramento do matrimônio, havia também uma catequese preparatória. Devido ao batismo de criança ter se tornado prática majoritária, os fiéis ficaram privados da preparação a este sacramento, não tendo, ao longo da vida, a devida iniciação nesta experiência. Pois, o que se faz com pais e mães, padrinhos e madrinhas de batismo, é, no mais das vezes, algo muito rápido e superficial. O Conselho Vaticano II impulsionou uma revisão teológica e pastoral da iniciação na vida cristã. Mas o processo de iniciação na vida cristã precisa levar em conta as necessidades de um novo tempo. Diante desta realidade, nós só estamos propondo o resgate adaptado do catecumenato, algo que teve êxito no passado, que precisa agora ser pensado em um novo contexto. A ênfase, então, precisa ser colocada mais no caminho catecumenal do que no seu esquema formal fechado e dividido em quatro tempos sucessivos e a sua centralização na recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Cada situação pode exigir novas formas de levar adiante o processo de iniciação. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.